Fala Fera, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio Luciano, eu sou ex-atleta de futebol profissional. Hoje eu trabalho com a gestão da carreira de atletas, profissionais, amadores. Sou um intermediário licenciado pela CBF, o que antigamente chamava de agente FIFA e gostaria de convidar você a dar um like aí no nosso Facebook, a curtir o nosso canal no YouTube. Nós vamos estar lançando aí nos próximos dias um blog para estarmos falando sobre futebol, trazendo dicas para você de como se tornar um atleta profissional de futebol. Nós vamos ter dicas sobre preparação física, nutricião, fisiologia, marketing, cuidar da sua imagem, cuidar da sua postura. Como eu sempre digo, para nós sermos um atleta de futebol profissional, eu fui atleta profissional por 15 anos, nós precisamos muitas vezes ser antes de ser. Então você que está iniciando, você que ainda tem o sonho, você que deseja ser um dia um grande atleta, defender um grande clube, defender a seleção brasileira, por que não? Então nós queremos te ajudar e eu quero que você venha com a gente, faça parte do nosso trabalho. Então conto com o seu apoio. Valeu, um grande abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.